Na Artilar, olha, você encontra esse móvel simpático, bacana, que é a moda country. Tem opção de madeira em vários móveis aqui, tem o cedro, tem a embuia, tem o marfim. Venha e escolha, olha, um sofá como esse, três e dois lugares. Gente, você pode escolher, inclusive, você pode ter dois sofás, olha, um estampado e outro liso. Venha e escolha porque é possível fazer pra você. Três e dois lugares, dez parcelas de R$ 99,00. Fala pra mim, isso aqui, ó, madeira maciça, é pra vida inteira esse móvel. Se você quiser pra aquela sala de jantar, pra sua copa ou mesmo pra sua cozinha, tem aqui o canto, esse conjuntinho canto alemão, é super charmosinho. Dez parcelas de R$ 119,00, tem opção de tecido, vem, escolha, são muitas opções. E olha, você que tem aquele dormitório, infanto juvenil, tá com problema de espaço, esse triliche é campeão, tá vindo ali com a cadeira de brinde. Dez parcelas de R$ 139,00, tem o porta CD, cheio de prateleira, tem o porta cobertores aqui atrás, é muito bacana. Vários endereços pra você, tá com o arixinho 207-6948-1397, também na Lapa Teodoro Sampaio, Tucuruvino, Shopping Light, Artilar, tem tudo aqui pra você. E olha, esse aqui é maciço, vem buscar.